Tiras e personagens invadiram o Museu da Imagem do Som em São Paulo. A exposição Quadrinhos traz uma retrospectiva do universo das HQs, mostrada em revistas, artes originais e alguns itens raros. A repórter Cissa Soriano leva a gente para andar entre super-heróis, histórias infantis, de terror, aventuras e romances. Tem aproximadamente mais de 600 peças, hoje expostas aqui, acho que são 616, se não me engano o número exato, e aí são de diversos segmentos, de super-heróis a quadrinhos nacionais, aos mangás, a itens colecionáveis. É um trabalho de um ano e meio de pesquisa, a gente tem o curador, que é o Ivan, ele superabriu várias portas de vários colecionadores, ele mesmo é um colecionador, metade do acervo que está aqui exposto a dele, mas a gente também conheceu muita gente incrível, então a gente tem alguns acervos que nós fomos pesquisar e que tem raridades que dificilmente saíram, foram vistas por outras pessoas, por exemplo, a primeira história em quadrinhos, que vem do Angelo Agostini, que é um dos homenageados da exposição também, é do final do século XIX, então é uma história que vem de muito tempo, tem originais dele aqui, a gente conseguiu diversos jornais da época, que as histórias deles eram publicadas, e o Agostini é tão importante que o maior prêmio nacional de quadrinhos tem o nome dele. O fato Donald, número um, que é dificílimo publicado no Brasil, até hoje poucas pessoas têm, e a gente conseguiu estar exposta aqui na sala da Disney. Passa correndo, entre a jovem, jovem! O Ziraldo foi incrível, foi uma experiência única para a gente, nós fomos até o estúdio dele no Rio de Janeiro, ele super abriu as portas para a gente e nos recebeu. A nossa ideia, o que a gente fez aqui, era recriar a mesa de trabalho dele, que é a mesma mesa da vida inteira. O Jim Davis também foi outra surpresa muito boa dessa exposição, a gente falou que queria contar com o Garfield aqui dentro, entre uma dessas caixas dos Estados Unidos, e ele foi super aberto, ficou super feliz com o convite, o Garfield faz 40 anos esse ano, então ele não só fez um desenho, ele topou ceder o acervo, como fez um desenho especial para o Miss, que deu de presente, vai ficar para o nosso acervo, uma coisa que vai ficar no Brasil, e é feito especial para essa exposição, e está sendo exposto aqui pela primeira vez. Tem a sala do Maurício, também foi outro pessoal que super ajudou a gente. Foi parte da minha geração, e eu acompanhei todo esse momento dela, da Mônica, e é assim, você vai e volta no seu passado, na sua infância, fiquei até um pouco emocionada. Muito brigona, que dava paulada nos meninos, e como ela era à frente do seu tempo, geralmente as meninas eram mais pacatas, mas ficava de boneca, e ela não atacava os meninos, ela era bem danadinha, e eu gostava bastante dela. Quando a gente estava pensando no projeto da exposição, a gente falou, nossa, a gente precisa de uma sala para falar sobre produção de quadrinhos eróticos, principalmente no Brasil, que foi muito forte, era aquela coisa, era divulgada e não era, e aí veio a brincadeira, a gente precisa colocar numa sala, numa sala que seja mais fechada, que não vai dar para todo mundo entrar, vamos, pô, aí a cenografia falou, por que a gente não coloca no banheiro? É uma forma de mostrar como a turma se divertia, hoje tem o zap para mostrar tudo, na época não tinha, então eram os recursos que as pessoas tinham na época, era esse. Umas histórias muito boas da galera que cedeu o acervo, que para você comprar o quadrinho erótico, você tinha que comprar uma outra revista e vir escondido no meio, não deixa de fora um segmento que é muito importante, para o quadrinho, principalmente para o quadrinho nacional. Uma coisa comum, né, a gente vê todos os dias, a gente não imagina que é cultura, está escrito ali, né, banheiro também é cultura. E a ideia da exposição é contar um pouco desse vasto campo das histórias em quadrinhos, muito pela visão de como o Brasil absorveu essas histórias. E aí A exposição é uma das histórias em quadrinhos, A exposição quadrinhos fica em cartaz até 31 de março de 2019, de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 9h às 18h. O Museu da Imagem do Som, o MIS, fica na Avenida Europa, número 158, no Jardim Europa, em São Paulo. E quem participa com a gente da conversa sobre gêneros e produção de HQ é a Deise Cavinhato, que defendeu o estilo até para narrativas jornalísticas. Bem-vinda, Deise. Bem-vinda. Eu fiquei super curiosa com isso, porque a sua tese de mestrado é o jornalismo em quadrinhos como inovação do fazer jornalístico. Isso mesmo. Aí a gente, como jornalista, fica pensando de que maneira coloca o quadrinho dentro dessa nossa história aqui. Na verdade, muita gente se confunde, fala como é que pode existir quadrinhos com jornalismo. Na verdade, uma coisa não elimina a outra, né? Sim. Porque as histórias não são fictícias só porque estão desenhadas. Na verdade, elas são reais. E aí elas só são desenhadas, passadas em quadrinhos. Então, são realmente jornalistas que fazem os roteiros e nem sempre são eles mesmos que desenham, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, é uma questão que não dá para dizer, mas será que é real? Será que funciona? Está funcionando, está vendendo. Hoje a gente vai em livrarias e a gente descobre que tem estantes inteiras só para livros em quadrinhos. E a maioria deles é jornalística. Então, é um campo novo. Histórias que aconteceram de fato, que o jornalista normalmente levantaria para publicar em um jornal e daí sai em forma de livro, ilustrada toda a história que ele levantou. Exato. A gente chama até de graphic novel, porque é um nome mais chique, né? Talvez até para poder vender um pouco mais. E aí as pessoas acabam descobrindo essa nova paixão, assim como eu descobri. Porque antes eu falava, jornalismo é maravilhoso, mas com quadrinhos se tornou uma coisa tão exótica que é realmente apaixonante. Agora a gente pode chamar de quadrinho, por exemplo, quando você vê uma reportagem em um tribunal onde a imprensa é proibida de entrar para registrar ou fotografar, e aí é feito um desenho das posições das pessoas dentro do tribunal. Isso a gente pode chamar de um quadrinho jornalístico? Sim, sim. Na verdade, é uma simulação do que aconteceu. Porque você não tem como estar lá dentro, porque não podem estar câmeras fotográficas. Então o quadrinho, ele realmente substitui algo que não pode ser representado por fotografia ou por imagem mesmo. Então sim, é jornalismo. Você trouxe um exemplo de jornalismo em quadrinhos? Esse aqui, por exemplo. O George Sacco é um dos principais autores de jornalismo em quadrinhos. Ele faz basicamente quadrinhos sobre guerras. Então essa especificamente é de Sarajevo, mas ele já fez a Faixa de Gaza, fez vários outros. E ele é malteza. Então assim, está sendo muito importante lá fora. O quadrinho internacional está entrando aqui no Brasil com uma cara nova, diferenciada. E as livrarias estão aceitando bastante. Tanto é que agora eles estão fazendo selos de quadrinhos. Então, por exemplo, a Companhia das Letras já tem um selo que se chama Sia dos Quadrinhos. Porque eles veem que isso está fomentando bastante a compra de quadrinhos. Eu li uma notícia em relação a publicações que há alguns anos editais passaram a lançar verbas destinadas especificamente para quadrinhos. E com isso aumentou a produção no Brasil. Exato, exato. Porque tem muita produção independente. Tem o artista lá sozinho que sabe desenhar, tem o jornalista que sabe fazer um roteiro, mas ele não tem como produzir, porque uma produção acaba sendo muito custosa. Então, por exemplo, o Proac, ele ajuda muito. Então, muitas pessoas estão surgindo justamente por causa dessas opções, essas novas opções culturais. E até esses quadrinhos acabam indo para as escolas e as crianças e jovens acabam descobrindo isso justamente fazendo mais sucesso. Porque quando você crescer, se você já está acostumado com uma leitura de quadrinhos, quando você crescer, provavelmente você vai continuar gostando. O Brasil é fértil em quadrinistas? Com certeza. A gente tem muito quadrinho independente. Tem o Alex Mir, por exemplo, que é aqui da região do ABC, que já ganhou vários prêmios. Tem também a Carol Ito, que é uma das jornalistas que faz muitos quadrinhos para revistas. Então, revista TPM, tem fórum, tem várias que estão agora escolhendo algumas páginas para dar mais espaço para os quadrinhos. Então, são revistas comuns, mas que em algumas páginas são diferenciadas justamente porque entram quadrinhos. Então, tem quadrinistas antigos também, né? Tem o Gilmar, tem o Laerte, tem pessoas muito conhecidas e que ainda fazem sucesso hoje em dia. Dá para a gente dizer que existe um gênero preferido pelos brasileiros? De quadrinhos específicos, eu acho que ainda os heróis estão fazendo muito sucesso, principalmente no cinema, né? Justamente por ter vindo para o cinema, muita coisa da Marvel, as pessoas acabam ficando curiosas e querendo entender um pouco mais dos quadrinhos, para ver uma sequência, para ver se realmente está certo, se é aquilo mesmo, está sendo bem adaptado. Então, ao mesmo tempo, tem essas duas vertentes. O cinema, ele leva as pessoas para os quadrinhos, e os quadrinhos levam as pessoas para o cinema. Você trouxe um livro aqui de dois quadrinistas brasileiros que estão fazendo sucesso internacional, né? Que é o Fábio Mun e o Gabriel Barr. Isso, eles são gêmeos, eles começaram a fazer uma revista, na verdade virou um livro, né? Os Dez Pãezinhos. Essa é uma das principais publicações dele, o Day Tripper. Ganharam diversos prêmios internacionais e sempre dão palestras aqui em São Paulo. Então, é uma fonte riquíssima. E contam histórias, basicamente, sobre o dia a dia. Então, assim, a rotina, o que acontece quando você encontra uma pessoa, como funciona, né? Esse esquema todo comum, que a gente nem dá bola. É, exato. Então, assim, funciona bastante. E os quadrinistas, eles estão focando bastante também em coisas mais sociais. Então, fala sobre a escravidão, fala sobre feminicídio, fala sobre as comunidades. Então, eles acabam abordando temas que são importantes para a sociedade. E tem boa saída? As pessoas procuram por isso? Sim, as pessoas estão procurando bastante. O mercado está ficando muito fomentado, justamente porque tem tantas opções, né? Então, hoje em dia, premiações acabam sendo muito bem vistas. O Jabuti, 2018, foi o primeiro ano que premiou um jornalista em quadrinhos. Então, assim, está crescendo bastante no mercado. Inclusive, o Eisner, que é esse grande prêmio dos quadrinhos, é um prêmio internacional, é um prêmio brasileiro, que tem um livro que trata sobre essa temática da escravidão, né? Exato, Marcelo. É um livro ótimo. Isso, de Salete. É um livro ótimo. E, assim, é muito bacana, justamente, porque os brasileiros estão indo para fora. E, às vezes, os próprios brasileiros nem descobriram, nem sabiam que tinham esse tipo de quadrinhos aqui no Brasil. E aí, acabam descobrindo, justamente porque eles foram para fora e falaram, hum, deixa eu prestar atenção, porque isso parece interessante. Legal. A gente estava falando sobre o mercado de histórias em quadrinhos, e, além de diverso, ele é bastante amplo e efervescente. Uma editora aqui em São Paulo se dedica a fomentar e divulgar quadrinistas e chargistas independentes. A gente vai conhecer agora. O mercado de quadrinhos vai bem, obrigada. E, prova disso, são os lançamentos constantes desse setor. Eu estou aqui numa loja especializada em HQs, que é também uma editora que publica esse tipo de títulos. Ao meu lado está o Douglas, que ele é, além do dono da loja, é editor também. E eu queria, Douglas, que você desse um pequeno balanço para a gente de quantos lançamentos foram feitos nesse ano, para a gente dar uma ideia que o mercado é efervescente, que muita gente pensa que é um mercado morno. Na verdade, o quadrinho brasileiro está num momento muito bacana, bem produtivo. Não existe nenhuma estatística oficial, não existe um levantamento preciso de quantos títulos são lançados anualmente, mas tem alguns eventos que são picos de lançamento e que eu acho que nos ajudam a ter uma ideia, pelo menos, dessa quantidade. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, e recentemente aconteceu aqui em São Paulo a CCXP. reunindo os lançamentos que foram feitos nesses dois eventos, a gente passa de 300 títulos sendo lançados. Fora os lançamentos que são feitos no intervalo entre esses eventos e que, às vezes, não estão diretamente ligados a eles. Como editua, você é bastante procurado? Tem uma produção boa aí para ser editada? Tem uma produção muito boa. Eu acho que a grande característica do quadrinho brasileiro hoje é a diversidade. Então, existe uma profusão de estilos, de tendências, de abordagens diferentes. E é bastante impulsionado também pela produção independente, pelo material que é publicado pelos próprios autores, muitas vezes. Mas tem editoras como nós mesmos, tem a Mino, a Veneta, tem uma série de editoras, a Belelé, do Rio de Janeiro, que fazem um trabalho fantástico, que também ajudam a impulsionar essa produção. Muito obrigada. Bom, a gente está falando aqui dessa produção nova, porque o HQ tem jovens produtores de história em quadrinhos. E aqui ao meu lado está o Felipe Nunes, que tem pouco mais de 20 anos, e hoje você vai lançar três títulos aqui. Isso. Eu sou quadrinista faz oito anos, fazem oito anos, desde 2010. Eu publico, tento publicar regularmente. Então, também dizendo dessa profusão do mercado, da cenário do quadrinho, eu sempre me esforço para fazer parte dos cronogramas anuais, e tentar participar dos eventos, e conhecer novos artistas. Agora hoje eu vou lançar um pacote de fanzines, de Biscurtos, que eu fiz no intervalo de produção de um livro grande que eu estou fazendo. E a Ugra é sempre uma loja que eu volto, seja para visitar ou para lançar minhas publicações, porque, enfim, eles são um bom centro disso aqui em São Paulo. Eu comecei a entrar em contato em quadrinhos por causa da minha família, e de coisas que vinham de material nacional, de Angelila, Aerte, Fernando Gonzalez, e coisas do tipo. E aí, a partir de um momento, eu comecei a me interessar, e na internet eu comecei a procurar outros artistas que produziam quadrinhos. Fui descobrindo que existia um cenário de quadrinhos no Brasil, e pessoas na minha idade que faziam quadrinhos. E acho que esse foi o maior ponto de aproximação, de descobrir que outros meninos, também em outros lugares, estavam com o mesmo insight que eu, de tentar colocar o trabalho para rodar. E, então, eu, a partir de então, comecei a publicar no meu blog, na internet, fazer uma página nas redes sociais, mandar para os artistas que eu admirava, conhecer novos artistas, para daí começar a entender a agenda dos eventos, quando eles iam acontecer, e aí participar deles, imprimir o material, fazer tudo por conta própria também, porque uma boa parte do cenário faz o mercado independente, então a gente não tem, não precisa depender da editora, ou depender de um incentivo maior para poder publicar. Você começou com 15 anos, né, 8 anos de carreira, que não é pouca coisa para qualquer carreira, quase uma década. Você pode dizer que você vai viver de quadrinhos em algum momento? Ainda é possível se profissionalizar e viver disso? Bom, eu ganho, aliás, tenho o trabalho, ser remunerado com isso já há uns bons 7 anos, né, desde que eu comecei a fazer. Mas, nos últimos 2 anos, eu vivo basicamente de quadrinhos. Muito obrigada, sucesso no lançamento, e que venham muitos outros. Bom, o lançamento do livro do Felipe, e a livraria aqui que a gente está, é Rua Augusta, 1371, loja 116, na Consolação. O lançamento dos livros do Felipe, será às 18 horas, 6 horas da tarde. Eu volto com vocês no estúdio. Bacana, olha, seguindo nesse universo dos quadrinhos, e como já foi citado, inclusive, rolou nesse final de semana a Comic Con Experience 2018, a CCXP. Esse evento é mega aguardado por muita gente, claro, ficou lotado, a repercussão nas redes também foi enorme, e sobre isso a gente conversa com a Daiane Ponte, que cuida das nossas redes sociais. Oi, Daiane. Olá, Thalita, boa tarde. É isso mesmo, a 5ª edição da Comic Con foi um sucesso de público. Veio gente de todo o Brasil, e reuniu mais de 260 mil pessoas, nesse evento que durou 4 dias, entre os dias 6 a 9 de dezembro. Só que os ingressos não eram tão acessíveis assim, né? A meia entrada saía em média 110 reais, e chegavam até 1.700 reais, dependendo do que os visitantes queriam conferir na feira. que havia painéis, visitas com artistas, fotos, encontros, enfim, tudo que vocês sabem que tem do universo geek. Teve, enfim, esses encontros com artistas, e alguns vieram até de surpresa, como Tom Holland, que hoje atualmente faz o Homem-Aranha, ele apareceu, de repente, e ninguém esperava, e eu fui divulgar um filme que estreia no ano que vem. E também a Tessa Thompson veio para dizer que vão lançar uma nova versão do MIB, Homens de Preto, também para o ano que vem, que ela vai estrelar. A Comic Con, como vocês sabem, ela historicamente privilegia os quadrinhos, mas nos últimos anos ela vem trazendo novidades da cultura pop, filmes, séries, e por isso, sucesso estrondoso de público. E para o ano que vem, já está garantida a sexta edição da feira. Legal, Daiane. Obrigada pela participação. Obrigada, boa tarde, Thalita. É interessante isso, que o quadrinho está cada vez mais próximo do cinema, né? Então, realmente, a Comic Con teve muito de cinema, dos heróis, né? Marvel, DC. Sim, sim. Agora, tomara que elas fiquem um pouco mais populares. Mais acessíveis, né? Mais acessíveis. É, exato. Porque é difícil. O valor é muito alto, eu concordo. Uma meia entrada a 110 reais, aí, você já forma um determinado público e exclui outro, né? É verdade. Que é grande passado da população. É verdade. É que também vem atores internacionais, então, é um cachê alto, né? Mas eu concordo, tem que abrir espaço, né? Deise, eu queria te perguntar uma coisa. Quadrinhos, é uma coisa assim, o sujeito tem um talento e aprimora ao longo do tempo ou é uma coisa que se pode aprender na escola? E onde aprender? É, eu acho que são os dois caminhos. Tem gente que, que tem como se fosse um dom, né? Já sabe desenhar e tem gente que já sabe escrever muito bem roteiro e tem gente que aprende mesmo. Então, tem cursos livres que é de roteirização, que é de desenho e também tem cursos, eles não são de graduação, mas eles podem ser encontrados de certa forma em outros cursos. Por exemplo, o cinema é um deles. Você consegue entender um pouco mais de roteiro dentro de um cinema, dentro de uma, de uma aula de cinema. Ao mesmo tempo, você pode fazer designer gráfico, né? Para você aprender a desenhar melhor. Então, assim, não tem cursos específicos a não ser os cursos livres, né? Mas, ao mesmo tempo, você consegue se aprimorar com outros cursos. Maravilha. E tem muita gente sobrevivendo de quadrinhos? Eu acho que, então, esse é um mercado que está entrando em expansão agora. Então, algumas coisas, sim, existem, né? E, inclusive, aqui no ABC também tem. Só que sobreviver disso, são poucas pessoas ainda que vivem disso. Sim. É algo ainda muito insosso. Por conta do mercado. acho que está em crescimento. Exato. É o que a gente espera, né? Porque a gente vê que esse mercado está sendo fomentado agora. Tanto no cinema, quanto com eventos, até eventos acadêmicos. Tem muita gente que estuda, pesquisa esse tipo de quadrinho. Então, acaba tendo as jornadas internacionais de quadrinhos que é sempre na USP. É ótimo, porque você vê que a cada ano tem mais pessoas estudando sobre o assunto. Quer dizer, que está acontecendo, realmente, o crescimento. esse boom de venda, de querer saber e conhecer e vender mais e aprender mais. Bacana. Deise, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Obrigada, eu também. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais. É muito importante. Só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes, estamos como Rede TVT. Curte a gente. e as novidades da TVT. O canal Eu